Você entendeu isso, gente? Prática, prática, prática. Eu sempre falo que qualquer método de inglês se promete fluência, tem que ter uma coisa, só uma coisa. Prática. Prática é a única coisa que pode trazer fluência. É a única. Não existe outra. Só a prática. E aí, se for um método que quer facilitar a sua vida, ele vai incluir a revisão espaçada. Porque daí, a revisão espaçada nada mais é do que uma técnica de não deixar o seu cérebro esquecer o que você já aprendeu. Então, assim, o que que se você me perguntasse assim, qual que é a única coisa? Eu quero uma. Eu sei que são várias, mas qual é a única coisa que traz fluência no inglês? A única. Eu quero só uma. Uma pessoa aponta uma arma assim na cabeça, porque eu, como produtor, eu falo que é várias, né? Mas aí é um ladrão assim que aponta a arma na cabeça e fala só uma. Você vai me falar qual que é a única coisa mais importante que traz fluência? A minha resposta é a prática. Porque o resto são facilitadores. Mas a prática é essencial. E, de novo, a prática é o que traz fluência. Você quer ter mais facilidade na hora de lembrar as coisas? É a revisão espaçada. A revisão espaçada garante que você não esquece. A revisão espaçada, ela evita o que a gente chama de curva do esquecimento. Vocês editarem no Google Curva do Esquecimento, vocês vão ver vários artigos que falam a respeito disso. O nosso cérebro, ele tem uma curva do esquecimento. E a fonologia é a minha cereja do bolo. É o que eu vendo, é o que eu vivo, é a minha paixão. A fonologia é você saber exatamente os sons e o padrão deles, né? Então, assim, dá pra ser fluente em inglês sem a fonologia? Dá. É aquele fluente que você pode não entender o que vão falar, você pode ter dificuldade na audição. É aquele fluente que a pessoa pode entender o que você vai falar. É aquele fluente que você vai ficar com vergonha de falar. Porque como você não sabe o certo, você fica meio envergonhado em falar. Então, assim, essa é a fluência sem a fonologia. Dá pra ter fluência sem a revisão de passada? Dá. Vai demorar muito mais, mas dá. Agora, dá pra ter fluência sem a prática? Não. Impossível. Isso não existe. Isso é a mesma coisa de ganhar músculo sem fazer o exercício. Só vendo vídeo. Isso não existe.